Bora lá dar start com o nosso Café com Lei. Café com Lei com ela, a doutora Adriana Carvalho, que tava aqui estuzigando a mosca. Essa mosca aqui. Uma mosca chata entrou aqui no estúdio. Uma mosca chata, que pelo amor de Deus. Gente, hoje o tema é pra lá de interessante e importante. Sim. A gente vai falar, sugestão de ser espectador, né? Graças a Deus. Você que tá aí junto com a gente sempre, eu adoro realmente também compartilhar com você o que você quer ver aqui, né? Bom, e hoje a gente vai falar, gente, esclarecer dúvidas sobre a possibilidade de receber mais de um benefício pela Previdência Social ao mesmo tempo. Como assim, doutora Adriana? Bom dia. Bom dia. O tema é acumulação de benefícios. E aí a Stefânia até me perguntou, doutora, é possível acumular? Sim, é possível. Suponhamos uma pessoa que ficou viúva e ela já era aposentada. Então ela vai poder acumular os dois benefícios. A pensão por morte com a sua aposentadoria. Incrível. Existe uma infinidade de pessoas que acham que esses benefícios não podem ser acumulados. Agora, vamos lá. Depois da reforma de 2019, a coisa não é mais tão fácil no sentido de valores. Por quê? Porque após a reforma em 2019, Stefânia, a pessoa, ela é obrigada a escolher o melhor benefício e o outro benefício ela vai receber numa escala. O valor não vai ser mais integral. Por exemplo, vamos lá. Ela continua recebendo os dois, mas só que um valor reduzido. É, exatamente. Antes da reforma, por exemplo, eu, Adriana, sou aposentada. Aí meu marido vem e falece. Eu podia receber a minha aposentadoria integralmente, como recebia, e o meu marido faleceu, recebeu uma remuneração alta, eu vou receber a pensão por morte dele sem nenhum desconto. Porém, após a reforma, não é mais assim. Eu, aposentada, meu marido faleceu, a remuneração dele era maior do que a minha. O que eu posso fazer após a reforma? Eu escolho ficar com a dele integralmente e a minha eu vou receber uma proporção de 60%, 40%, 20%. É uma escala. Eu não vou receber mais integral, certo? Então, é possível eu acumular, sim, a pensão por morte com aposentadoria. É possível, doutora, eu receber mais de uma aposentadoria? Se for de o mesmo regime, não. Ou seja, se for do INSS. Como é do mesmo regime? Porque, por exemplo, Stefano, o servidor público, ele é do regime próprio. O aposentado do INSS é chamado regime geral. Então, eu não posso receber duas aposentadorias, duas pensões do mesmo regime. Mas eu posso receber de regimes diferentes. Por exemplo, uma professora que trabalha no estado, no município e numa escola particular. Pode. Ela, ao se aposentar, vai receber três aposentadorias. Por que ela vai receber três aposentadorias? Porque cada uma é de um regime diferente. Um regime estatutário municipal, um regime estatutário estadual e uma particular. Então, ela vai poder acumular essas três aposentadorias. Mas, suponhamos que ela trabalhasse em duas escolas privadas. Quando ela for se aposentar, ela não vai aposentar recebendo duas aposentadorias. Ela vai receber uma única aposentadoria. Se fosse uma privada e uma estadual pública, poderia ser duas aposentadorias. É por isso que o povo diz assim, popularmente falando, menino recebe três aposentadorias. Sim, recebe três aposentadorias desde que seja de regimes diferentes. Estatutário, federal, estadual, municipal e um regime geral, certo? Por exemplo, alguém está aposentado, mas trabalha. É muito comum ter pessoas que estão aposentadas e voltaram para o mercado de trabalho com carteira assinada e tudo mais. Isso é perfeitamente possível. Desde que não seja uma aposentadoria por invalidez. Mas, suponhamos que essa pessoa adoece, Stefânia, tem que fazer uma cirurgia. Ela pode receber um auxílio doença? Pode ou não pode? A pessoa é aposentada, ela voltou ao mercado de trabalho, ela não é aposentada por invalidez, tá pessoal? A pessoa aposentada por invalidez, ela não pode voltar ao mercado de trabalho. Mas, suponhamos que eu sou aposentada por idade, acho que ainda tenho condição de voltar ao mercado de trabalho, volto para o mercado de trabalho de carteira assinada. Mas, de repente, apareceu um apendicite, eu tenho que fazer uma cirurgia. Será que eu posso receber um auxílio doença? Não. Não pode? Não pode. Porque você está aposentada e a aposentadoria não se acumula com auxílio doença. Certo? Muito confuso. Não, não. Para mim não é confuso. Para quem está em casa. Existe, Estefone, uma série de pessoas que estão aposentadas, já se aposentaram, e estão lá trabalhando, voltaram a trabalhar normalmente. E que não querem ficar parados, né? Exatamente. Aqui com o Carine também, tipo, o Carine pode ser aposentada, mas vai exercer uma função que ela gosta, sempre gostou, que foi fazer cursos, né? Muito bem. Gostei do exemplo. Uma exemplificação, né? Vamos dar um exemplo. A Carine, digamos, ela já se aposentou, era servidora, se aposentou. Mas aí ela entrou para fazer, abriu a empresa dela, ela contribui como contribuinte individual e ela tem os direitos aos benefícios previdenciários. Mas suponhamos que a Carine adoeça e ela já é aposentada. Aí ela vai poder receber um auxílio doença? Não, não vai, porque ela já é aposentada, certo? O INSS, ele não acumula esse tipo de benefício. Agora, eu sou aposentada, eu sou aposentada e de repente o meu marido foi preso? Eu posso receber um auxílio reclusão? Posso. Eu posso receber, eu sou aposentada, não, eu sou pensionista, perdoe, eu sou pensionista, né? Eu tinha um marido, o primeiro marido faleceu, meu primeiro marido faleceu e eu sou pensionista dele. Será que se eu adoecer, eu pago a previdência, se eu adoecer, eu posso receber o meu auxílio doença? Pode, perfeitamente. Você é pensionista, recebe o salário como pensionista lá do seu ex-marido que faleceu e você se encontra doente, posso receber o meu auxílio doença? Pode, perfeitamente. Pois é, vou até lhe interromper, porque tem pergunta aqui no nosso Instagram. Pois não, vamos lá. Parece, igual o que você falou, parece que você ouviu aqui o negócio. Ó, a Ad Gomes, beijo, Ad, pra você que tá participando com a gente, ela. Bom dia, eu sou pensionista e tenho MEI, tenho direito ao auxílio doença, a mesma coisa que você falou. Sim, se você é pensionista, né, você já recebe uma pensão pelo regime geral, certo? E aí você adoece, você é MEI, você paga a previdência e se você precisar se afastar pra receber salário maternidade, se você engravidar, você é pensionista, mas de repente você vive com outra pessoa agora e se você engravidar, você vai poder receber o teu salário maternidade junto com a tua pensão? Perfeitamente, vai sim, certo? Aí você se acidentou, será que eu posso receber meu auxílio acidente junto com a minha pensão por morte? Perfeitamente, pode sim. Tá aí, gente. Ó, e a gente tem muitas perguntas de telespectadores também aí, as cartelas já estão prontas, então bora começar. Qual o benefício, o que é benefício da previdência social? Benefício da previdência social é aquele benefício que você recebe porque você custiu a previdência pra ter direito a ele. Quais são eles, doutora? Há uma série de benefícios. Existem as aposentadorias, que pode ser aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, certo? O tempo de contribuição é outra coisa aí que já está comprometida. Existe o salário maternidade, existe o auxílio reclusão, existe o auxílio acidente, existe a aposentadoria por invalidez, que hoje é a aposentadoria por incapacidade permanente, ou seja, o salário maternidade, acabei de falar, ou reclusão também, ou seja, benefícios previdenciários são a série de direitos que a pessoa tem quando acontece algum infortúnio com ela e ela vai se socorrer da previdência. Entendi. Entendeu? Eu sempre tenho dúvida, doutora Adriana. Eu, tipo, eu sou uma pessoa que trabalha em órgãos diferentes, mas se eu quiser fazer a minha, garantir também a minha previdência? Sim, se você trabalha, Stefania, em órgãos diferentes, mas existem contratações diferentes, eu posso ser, trabalhar no órgão público e ser estatutária, eu posso trabalhar no órgão público e não ser estatutária e ser comissionada, né? Eu posso trabalhar, que a gente chama de livre nomeação e livre exoneração, ou seja, eu fui chamada para trabalhar num órgão público, mas eu não sou concursada. O teu regime é o regime geral, não é o regime próprio, certo? Aí o que você pode fazer? Pra ter direito ao regime próprio, você precisa, só pode entrar mediante um concurso público, mas você, pelo fato de estar protegida por um regime geral, você vai ter os mesmos direitos daqueles outros empregados do regime geral, aposentadorias, pensões, auxílios, você vai ter todos esses direitos. Porque a gente vai estar contribuindo, né? Sim. Entendi. Ah, mas eu quero ter uma terceira opção. Aí você vai para o regime complementar, você vai pagar uma previdência complementar. Pode. Pode. Entendi. Eu tinha essa dúvida, tipo, se eu poderia ganhar. Eu sou servidora pública, mas eu sou servidora pública, mas ao mesmo tempo eu sou empresária e ao mesmo tempo eu vou pagar minha previdência complementar. Eu posso? Posso. Eu vou ter três aposentadorias? Sim, eu vou ter três aposentadorias. Certo? Excelente. É possível acumular, mas veja, de regimes distintos, né? O mesmo regime, o INSS, ele não paga duas aposentadorias. Mesmo sendo a mesma pessoa, né? Entendi. Mesmo sendo a mesma pessoa, ele não paga duas. Aham, pronto. Bora lá. Próxima pergunta para a gente compartilhar aí. Quais são os benefícios oferecidos pela previdência social? Acabei de falar todos eles. Tem vários, né, doutora Adriana? As aposentadorias, os auxílios, as pensões, os salários de maternidade, os auxílios e reclusões, esses são os benefícios que a previdência paga. Pronto. E que alguns casos são acumuláveis e outros casos não são acumuláveis. É muito frequente a pessoa que vai se aposentar, principalmente servidor público, professora, pessoal daí dos hospitais e tudo mais, eles vão se aposentar. Antes de se aposentar, eles passam por uma fase onde vai ser analisado se ele pertence a outros regimes, porque se ele pertence a outros regimes, vai cruzar os dados para saber se são acumuláveis ou não. Ou não. Aí não sendo acumuláveis, aí infelizmente vai perder, né? Tchau pra você. Você recebeu o quanto estava na ativa, aposentou, não vai receber. Não recebe mais, né? Vamos lá, próxima pergunta, tô rápida aqui, que é pra responder mais e mais pra doutora Adriana explicar pra você. E lembrando que nós estamos sendo assistidos aqui, não só nos 224 municípios do nosso estado, a gente está sendo assistido... No Brasil. No Brasil inteiro. Doutora Adriana é famosa aí em vários estados do Brasil, Pará, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro. A gente recebe mensagens e a gente fica muito feliz, você que acompanha a gente pelo nosso canal do YouTube, pelo nosso portal a10mais.com, onde você pode perguntar, esclarecer as suas dúvidas, inclusive dúvidas que a gente está aqui trazendo pra você também aí de casa que está nos acompanhando. E a gente fica muito feliz em poder te ajudar, tá? Quem tem direito a receber os benefícios da Previdência Social? Só e somente só quem tem vínculo com a Previdência Social. Como assim vínculo? Quem é empregado, quem é contribuinte individual, quem é contribuinte facultativo, tá? Qualquer... Quem é o segurado especial, aquele que trabalha na roça, o garimpeiro, o pescador artesanal, esse tem vínculo com a Previdência, esse recebe os benefícios da Previdência. Ah, mas eu não pago a Previdência. Então, não tem direito a benefício da Previdência. É o que eu perguntei aqui agora, se eu não pagar, eu não vou ter, né, doutora? Não, você vai só saber que existe, mas você não vai receber nada. Olha, o pessoal também está ligando. Gente, eu fico morta de feliz, viu? Liga, meu povo, aproveita e tira dúvida. Isso, ela ligou, ela tá dizendo por ligação, ela perguntou aqui, né? Obrigada aqui também, nossa parceiraça que tá aqui na nossa recepção, que veio trazer a pergunta. Ela disse que tem 54 anos, ela quer começar a pagar o INSS agora. Ela consegue se aposentar? Sim. Vou te dizer e te recomendo. A sua iniciativa é muito louvável. Eu tenho 54 anos. Muita gente vai dizer pra você, gente, você tá velha pra pagar, porque vai gastar, pagar dinheiro. Guarda esse dinheiro. Não, não faça isso não. Pague a sua Previdência. Por quê? Porque mesmo você tendo 54 anos de idade e a aposentadoria é seu e 62, de mulher, presta atenção, antes de chegar lá no 62, pode acontecer qualquer fato que lhe impossibilite de chegar à aposentadoria e você pode aposentar-se por invalidez. Você pode receber um benefício e ficar recebendo ele até longa idade. Então, a melhor alternativa é sempre pagar a Previdência. Ah, eu já tenho 60 anos. Pague a Previdência, tá? É a melhor alternativa. Ótimo. Outra pergunta. Ela já trabalha, menina, pergunto demais. Já trabalha com carteira assinada. Se ela pagar o INSS por fora, consegue aumentar a aposentadoria no futuro? É praticamente a minha pergunta, né, doutora Adriana? Olha, ela disse que já trabalha de carteira assinada, né? Então, ela já tem um vínculo com a Previdência Social. Ela diz, eu quero pagar por fora. Certo, você pode pagar por fora. Você vai receber duas aposentadorias? Não. Mas eu vou aumentar o meu salário? Sim. Por quê? Porque essa contribuição que você vai fazer por fora, ela não vai te garantir uma outra aposentadoria porque você tá dentro do mesmo regime. Mas o que vai acontecer? Quando você for se aposentar, esse valor que você pagou, ele vai ser somado ao valor que você tem como empregado. E aí, com certeza, vai melhorar a tua remuneração, teu benefício. Gostei demais, viu? Bora lá. Adoro. Bom dia. Eu quero perguntar pra doutora. Eu sou casada com um homem que é aposentado do Estado. Ele teve um grave acidente há 15 anos atrás. Pra eu receber e conseguir entrar na conta dele, eu tive que, com a advogada, interditar ele porque ele não responde mais por ele. Eu nunca paguei o INSS, sempre fui dona de casa. Sou procuradora do meu esposo. Curadora. É, né? É a curadora e procuradora, né? As duas coisas. Ah, então, eu posso me aposentar? Sou cuidadora dele. Olha, se aposentar você pode, mas se ele vier a falecer, você, como curadora dele, como esposa dele, você vai ser a pensionista dele. Pra você se aposentar, você vai ter que pagar a sua previdência, tá? Porque se ele vier a falecer, você não vai ter direito a uma aposentadoria porque ele faleceu. Você vai ter direito a pensão dele porque ele faleceu. Agora, a sua aposentadoria, você vai ter se você contribuir, certo? Aí, onde há a possibilidade de acumular. Pensão e aposentadoria diferentes. São coisas totalmente diferentes. A pensão, eu recebo porque eu era dependente de alguém que faleceu. Como dependente, eu tenho direito a receber a pensão dele, certo? Ou dela. Agora, a minha aposentadoria, que é algo personalíssimo, é algo meu, é algo que eu só vou receber se eu contribuir para a previdência. Gente, parece tão simples, né? Mas é, né, doutora Adriana? É, pelo menos na minha cabeça não. Não, eu digo que é porque se a gente for atrás dos nossos direitos e ter a informação, se torna simples. Olha, Stefania, essa pergunta, ela tem vários desdobramentos. Existem muitas mulheres ou filhos que deixam de trabalhar porque precisam cuidar dos seus pais que são idosos, ou estão com Alzheimer, ou doenças totalmente incapacitantes, que não permitem mais que esses pais tenham uma vida autônoma. E aí, esses filhos, já aconteceu demais. Mulheres chegam para mim e dizem, doutora, eu tive que abandonar meu emprego e tive que cuidar da minha mãe. E aí, eu não pago a previdência. Quando a minha mãe morrer, eu vou receber a pensão dela? Ela, gente, é lamentável, mas não. Não, eu não vou receber a pensão dela. Não. Por que que você não... Isso acontecia antes, doutora Adriana? Sempre. Sempre. Por que que você não vai receber? Primeiro, porque você é uma pessoa capaz, você é um adulto maior de idade, então você não vai receber a pensão da sua mãe. Ah, mas eu parei de trabalhar para cuidar da minha mãe. Você parou de trabalhar para cuidar da sua mãe, mas você deveria ter pago a previdência para você, quando ela falecer, que não vai ser pensionista porque você não é incapaz. Agora... Tem sua garantia. É. Ah, mas eu sou incapaz. Ah, se você é incapaz, sim, você vai ficar com a pensão dela, mas como é que um incapaz vai cuidar de outro incapaz? O INSS não é bobo, ele não vai entender assim, né? Verdade. Gente, eu quero colocar aí o Instagram da doutora Adriana, estão perguntando, mas a gente está aqui, a doutora Adriana está prestando um serviço, está junto com você, mas a gente sempre deixa aberto aqui para você contactar quem você tem confiança. Os órgãos públicos também que disponibilizam de informações e advogados, está bom para vocês aí, mas o Instagram da doutora Adriana está aí na telinha para você que está perguntando, está certo? E Stephanie, é muito comum também mulheres que se casaram, o marido faleceu, ela recebe a pensão dela, aí de repente uma mulher jovem, ela vai e se casa novamente, se une a um novo homem e aí ela tem medo de casar, ela só vive junto. De perder, né? Porque ela tem medo de perder a pensão dela. Gente, novo casamento não perde uma pensão anterior que você tinha, tá? Não perde? Não perde, não. E suponhamos que você casou, é pensionista do marido que trabalhava, digamos no comércio, recebe a tua aposentadoria pelo INSS, mas agora você casou com um militar e o militar vai e morre. Você pode receber a pensão do teu primeiro marido com a pensão desse outro? Pode. Pode. São regimes diferentes. Agora, se esse teu marido que tu está vivendo agora com ele, né, ele também era do regime geral, aí amigo, você não vai poder receber as duas pensões, tá? Mas se for de regimes diferentes, digamos ele era o servidor do Estado, aí você vai poder acumular. Acumular, né? Doutora Dena, eu gostaria de saber como receber auxílio reclusão, sabia nem que tinha esse auxílio. O auxílio reclusão é um benefício... Como ter esse direito? Ela perguntou também. É, como ter esse direito? O auxílio reclusão, ele é um benefício pago aos dependentes do segurado que está preso, recolhido numa penitenciária, certo? E recebe? Ele não, mas os dependentes dele sim. Ai, é? Vamos dar um exemplo, suponhamos eu, Adriana, acontece alguma coisa, eu vou e dou um tiro numa pessoa, mata aquela pessoa de raiva, a pessoa me fez raiva. Matou a barata. Matei uma cebosa, digamos assim, né? Poxa, eu sou uma cidadã, eu pago a minha previdência social e aí eu tenho duas filhinhas pequenas, menores de idade. Eu vou ser recolhida à prisão, eu vou ficar presa, mas as minhas filhas, que são minhas dependentes, vão receber o auxílio reclusão. Entendi. Ah, entendi. O auxílio reclusão é isso. Só que o auxílio reclusão, após a reforma, ele também passou por uma situação meio chata, porque antigamente qualquer pessoa presa, ela poderia receber o auxílio reclusão. Agora não, tem que provar que é baixa renda, tá? Tem que estar em regime fechado, no semiaberto e aberto não recebe, tem que estar recluso, tá bom? Então, se o meu marido tá preso em regime semiaberto, mas ele trabalhava no comércio, ele atropelou, matou alguém, foi preso, esse auxílio reclusão vai ser pago apenas se ele comprovar que é baixa renda, tá? Entendi. Se não comprovar que é baixa renda, não recebe. Bom dia, doutora Cláudia, amiga. Eu gostaria de saber se a minha mãe pode receber algum benefício do governo, pois ela é pensionista do meu pai. Ela já tentou várias vezes se aposentar e não conseguiu, ela não enxerga mais, é diabética e com Alzheimer e depressão também, ela tem 80 anos. Quando eu levei ela no INSS, eles falaram que ela não podia dar a entrada, mas não falaram o porquê. E eu te digo o porquê. Sabe por quê? Porque ela não pagou a Previdência Social. Oh! Só por isso. Ah, doutora, mas ela... Vamos lá. Ela é pensionista do meu pai. Se o seu pai fosse trabalhador rural, ela tem direito à aposentadoria. Se o seu pai... Presta atenção. Se o seu pai for trabalhador rural, ele morreu, ele era trabalhador rural, ela é pensionista dele, ela tem direito, mesmo aos 80 anos. Isso aí eu já fiz de letra. Mesmo ela sendo de 80 anos, ela pode receber, entrar na justiça e receber a pensão dela, se ele era trabalhador rural. Mas por ela mesmo, assim, pela idade e tudo mais? Não. Aí você tá... Eu te ensinei essa aula, Stefana. Várias vezes, né? Oitachos, ô meu Deus do céu. Ah, mas ela tem 80 anos, tá doente. Ela pagou? Não. Então, infelizmente. Agora, se ele for trabalhador rural, ela... É entendido que ela também era trabalhadora rural, certo? Agora, se ele era segurado, digamos, ele era um servidor público, morreu, deixou uma pensão pra ela e ela não pagou a Previdência, infelizmente... Tchau. Só... Viver com a pensão dele mesmo. Entendi. Olha, eu tô ficando aqui especialista em Direito, Odontologia, Cardiologia... Psicologia... Ah, psic... Ah, psicóteo, doutorado. Psicologia. Mas, ó, mais perguntas aqui pra gente compartilhar rapidão. Bom, eu quero perguntar pra doutora, porque eu tenho 12 anos de contribuição desde 2005 e deixei de contribuir por ansiedade e outros problemas. E hoje estou com 61 anos e por falta de condições de não pagar a Previdência. Aí ela pode voltar... Eu queria saber se quando eu fizer 62 anos eu tenho direito de me aposentar. Se só tem 12 anos de contribuição, não. Você aproveita, complementa, tem 12 anos, você diz, né? Complementa logo pra 15, tá? Falta 3 anos. Posso complementar? Ficou esse buraco aí que eu não paguei. Não tem problema, não. Se você voltar, ele vai ser somado, tá? Então, como você tem 12 anos de contribuição, paga mais 3 anos, faz os 15 e espera os 62 chegar. Se não houver nenhuma reforma, você se aposenta aos 62. Ah, menina, tem que ter a sorte de não ter... Se não ter reforma, né? Porque vai ter uma reforma, aí muda pra 64, aí tu vai ter que... Pagar mais. Eu, hein? Antes do intervalo, minha gente, discopatia degenerativa, aposenta, ela diz que trabalha de serviços gerais. Sim. Principalmente se ela exerce essa função de serviço geral que demanda muito esforço físico, né? Mas assim, só ter a discopatia não é suficiente pra te aposentar. É indispensável que o médico que lhe acompanha diga que você não tem condição de exercer essa atividade. Essa atividade. Aí sim é possível. Estou em possibilidade de trabalhar, sou contribuinte, porém não recebo nada da previdência. Estou em... É, sou contribuinte... Mas por quê? Não fez? Se você paga. Se você paga, você tem direito aos benefícios previdenciários. Se você paga, você tem a cobertura. Por que você tá sem receber? Não procurou o INSS ou procurou e foi negado? Se foi negado, procure um advogado da sua confiança. Vá atrás. Se você paga, você tem direito. Pronto, tá aí. Olha, aquela pergunta anteriormente, ela disse que pagou 12 carnês. É, né? Que a mãe tem Alzheimer, tem 80 anos. Ela pagou 12 carnês, mas pra se aposentar, ela precisa de 15 anos de contribuição. 180. Você precisa de 180 parcelas pagas, tá? Porque muita gente também chega no escritório com um carnê. Ô, doutora, eu paguei, tá aqui meus carnês. Aí eu abro o carnê, tem 3 mernês, tem 2 mernês, tem 4 mernês. Aí não é assim, né, doutora? Aí não é assim. O carnê tem que tá completo 12 meses, 12 meses, 12 meses. Aí eu contabilizo, tá? Começar e finalizar, minha gente. É, porque eu não posso ter um carnê. Aí eu paguei o carnê. Aí o carnê tem 4 parcelas pagas. Você só tem 4 contribuições. Se o carnê tiver as 12 parcelas pagas, aí sim, você tem 12 contribuições que correspondem a um ano. E você precisa de 15 anos. Então tem que ser 15 carnês de capa a capa pago. Eu tenho que começar ontem, né? Resumindo. É possível, Estefana. Pronto, você fez uma pergunta, Estefana. Não sei se posso responder agora. Pode sim. Pode? Vai lá. A Estefana disse, eu preciso pagar ontem. Olha, olha que interessante. O pulo do gato que muita gente não sabe. Eu era sacoleira. Eu nunca paguei. Aí a Estefana disse, eu preciso pagar ontem. Eu me lembrei. Se você tiver algum documento que comprova, uma nota fiscal, qualquer documento que comprova que você era sacoleira, você pode pagar pra trás. Você pode pagar pra trás. Ah, eu trabalhava num salão, eu fazia unha. Você tem como provar que você exercia essa atividade? Você pode pagar pra trás. E aí, só complementar pra frente, tá? Se eu desenvolvi uma atividade há muito tempo e eu não paguei há muito tempo, mas se eu conseguir provar que lá atrás eu exerci aquela atividade remunerada, eu posso pagar pra trás e continuar pagando pra frente, tá? E diminui o tempo aí. E diminui o tempo. Gostei. Mas, ó, bora lá continuar falando de previdências e tudo mais. É muita mensagem. Dani, qual é a mensagem aqui que a gente ia trazer? Que eu até me esqueci aqui pra gente responder. Bom, tá aqui. Tenho 55 anos de idade, mas já tenho 35 anos de contribuição. Eu posso me aposentar? Olha, o tempo de contribuição você já implementou, né? Mas pós-reforma, se fosse antes da reforma, eu te diria, corre pra Previdência Social e te aposenta, tá? Só que pós-reforma existe, se você implementou os 55 anos agora, ou seja, você ainda não está apto pra aposentar. Ou se está, é preciso colocar dentro de uma das regras de transição que existem após a reforma. Adriana, você tá falando muito complicado, dá pra eu entender. Eu posso ou não posso? Calma. Vou te explicar por que que eu tenho que te dar essa calma. Porque após a reforma da Previdência Social, não existe mais apenas a aposentadoria por tempo de contribuição, que você preenche o tempo de contribuição, independente da tua idade, tu corria lá e se aposentava. Aposentava jovem, 44 anos de idade, 50 anos de idade. Pós-reforma não é tão simples assim. Por isso que o Instituto do Planejamento Previdenciário bombou para a advocacia previdenciária. Por quê? Porque hoje em dia não existe mais. Eu poderia te dizer, vai lá antes da reforma, vai lá, você já está apto pra se aposentar. Mas infelizmente, com a reforma da Previdência, os requisitos da aposentadoria, principalmente da aposentadoria por tempo de contribuição, que é a sua aposentadoria, elas são mais de sete regras. Então eu não posso de cara te dizer com a regra que você vai se adequar. Eu preciso fazer o teu planejamento previdenciário, mas eu já quero te dar uma boa notícia. 35 anos de contribuição já é uma grande vantagem. Ou seja, você já está com um pezinho na aposentadoria. Mas pra arrematar, pra fechar, eu precisaria te confirmar isso mediante um planejamento previdenciário. Mas 35 anos ainda não dá, doutora Tênia. É muitos anos. Porque antes eu precisava só do tempo de contribuição, mas agora eu preciso da idade, tá? Mesmo ele tendo tempo de contribuição e não tendo a idade, ele não... Aí eu preciso testar em qual das regras de transição ele pode se adequar. Ah, ele tem o que aqui? Tem 55. Se eu somar 35 com 55, vai dar 80. Pela regra de pontos, você já não se aposenta. Aí existem mais outras regras. Aí eu precisaria, que eu não tenho tempo aqui no programa, de te dizer em qual regra você poderia até... Você poderia até se aposentar, mas pra eu te afirmar, eu precisaria colocar nas regras de transição, que são várias, né? Eita. Bom dia, doutora. Eu não vou arriscar dar uma resposta e dizer, você vai se aposentar? É, aí não pode. Entendeu? Bom dia, doutora. Eu sou oncologista e tentei várias vezes o INSS e fui negado. O que eu faço? Continuo ou não dá a entrar? Não, acho que ela... Pronto. É paciente oncológica. É, exatamente. Ela é paciente oncológica. Diz que já tentou várias vezes com o auxílio-doença e foi negado. O que ela faz? Se ela disse que pleiteou o auxílio-doença, então ela é contribuinte, né? Porque se ela não for contribuinte da Previdência, ela não vai conseguir. Ah, mas eu tô com câncer. Não consegue. Benefício previdenciário, não consegue. O que você pode conseguir é um benefício assistencial se você for uma pessoa de baixa renda, tá? Se você tiver seu cardíaco atualizado, se a assistência social comprovar que você realmente é carente, aí você pode receber um BPC Loas. Mas benefício previdenciário nunca, jamais, quem não contribui, recebe. Doutora Adriana, minha mãe gostaria de saber se policial civil tem direito em duas aposentadorias. Já tem uma aposentadoria do INSS e agora tá entrando na do trabalho. Qual aposentadoria ele vai ter direito? Se são dois regimes diferentes... Duas aposentadorias. Duas aposentadorias. Aprendi, professora. Agora, tem um detalhe. Opa! Tem um detalhe, viu? Como se trata de policial, tem que... Cada estado tem seu regime específico, tá? Nós estamos falando de estatutário. O policial civil, ele é estatutário. E cada estado tem seu regime estatutário. Então, tem que ver se o policial civil do estado do Piauí pode acumular com o regime geral, tá? Tá? Tem que haver. E quem que vai fazer isso? Muda de estado pra estado. Cada estado tem seu regime próprio, tá? Se o Piauí permitir que o policial civil se aposente pelos dois regimes, ótimo, você vai se aposentar. Agora, se o estado do Piauí... Ah, doutora, por que você não me responde? Porque eu não sou especialista no regime próprio. Apesar de ter feito curso para aposentadorias do regime próprio do estado do Piauí. Mas eu não me arrisco dizer nesse momento que você vai ter direito às duas aposentadorias, tá? Porque não me recordo exatamente. Mas se o estado permitir, sim, você vai poder. Agora, se o estado não permitir, infelizmente, você só vai ter direito ao salário que você recebe enquanto estiver trabalhando. Esteloporose, doutora Adriana, dá direito à aposentadoria? Ela diz que trabalha com serviços gerais. Mais uma vez. Qualquer doença, até a unha do meu pé. Qualquer doença. Qualquer doença dá direito à aposentadoria se, somente se, essa doença for incapacitante. Se essa doença me impossibilita de trabalhar na minha atividade, aí eu posso me aposentar. Mas se a doença não me incapacita, eu posso estar com ela, mas ela não vai me dar direito à aposentadoria. Bom dia, doutora Adriana. Sou a Alice. Eu gostaria de saber dos meus direitos. Eu tenho 56 anos e tenho 15 anos que pago a contribuição. E tenho 15 anos que deixei de contribuir. Ela tem 15 que pagou, tem 15 que deixou. E tem 56 anos. E tem 56 anos de idade. Ótimo. Eu poderia te dizer assim, pela idade você não pode se aposentar. Mas pelo tempo de contribuição você já tem. Então pelo menos isso está garantido. Mas você não pode se aposentar agora. Mas se de repente você se adoecer, como é que você vai poder pedir um benefício para a Previdência? Se você pedir, vai ser negado. Por quê? Porque você não tem vínculo ativo. Então para você voltar e se garantir, eu recomendo que você volte a contribuir para a Previdência. Nem que seja como dona de casa, facultativo, baixa renda. Paga 5% de um salário mínimo, se for esse o teu caso. Mas volte a contribuir. Porque você pode estar esperando a aposentadoria aos 62 anos. Mas pode acontecer algo que vá lhe impossibilitar agora. E você, infelizmente, como diz o ditado, dançar de bar do boi. Bom, e para você não dançar de bar do boi, fale com a doutora Adriana Carvalho. É por isso que esse quadro é um sucesso, viu gente? Coloca o Instagram da doutora Adriana. Doutora, sigam. Eu tiro suas dúvidas. É, ela tira suas dúvidas. Arroba Adriana, C-O-L. Col. Doutora, te amo. Ô meu amor, eu te amo. Você sabe que você tem que estar sempre aqui. Você viu aí, né? Não deu tempo da gente responder todas as perguntas, gente. Desculpa. Mas o tempo é curto, né? No próximo a gente responde. A gente responde, a gente continua. Então a gente vai ter que continuar com isso. Porque também tem muita pergunta ainda para responder, tá? E a gente vai continuar falando com você. E aí